E por que você não vai almoçar? Deixa eu ver? Não. Por que? Eu já te falei, se você quiser, pega lá. Deixa eu só ver. Não. Mudou? Calma. Calma. Pra mim sentir o... Mudou porque depois você bebe tudo. Não, eu não vou beber tudo. Pra mim sentir como é que é o gosto de tomar na taça. Você já tá cansado de saber. Pra mim sentir o gosto de como é tomar na taça. Você vai almoçar comigo? Se você almoçar, é almoço. Olha o que eu trouxe pra você da fazendinha. Tá bom. Tem um prato aí? Põe o prato dele. Oi, esse macarrão da vida que você comeu todo dia. Tá uma delícia. Tá uma delícia. Tá uma delícia. Quer que eu pegue pra você? Quer? Você acha que vão comer? Não, eu vou pôr no prato. Não, vai pôr no prato. Se você quer que eu pegue. É.